Obrigado por estar vendo o meu vídeo. Hoje dia 9 de fevereiro de 2023. Essa daqui é a estrada, a estrada não, é a BR-116, Santos Dumont, e ela faz parte da Rio Bahia também. Eu saí de Governador Valadares e agora eu estou em Águas Altas, Cachoeira do Pajeú. E vamos passar o Nordeste, passar o Carnaval no Nordeste. Eu estava indo para uma cidade e agora conversando com o pessoal aqui e acabei mudando de ideia. Estou indo para outro lugar. A vida é assim mesmo, é tudo uma surpresa. E eu vim tirando várias fotos no caminho, porque a paisagem é muito bonita da estrada. Ao mesmo tempo ela está muito esburacada, muito esburacada mesmo. Teve lugar que tive que parar a Joaninha, mudar de pista para poder passar, de tão esburacada que está. Mas faz parte, né? Você que está na estrada, tudo é uma surpresa. E viajar, você vê coisas novas, tudo diferente. Eu estive aqui nesse local, que é o Morro da Pedra Azul. E agora visto para um outro lado. Eu vim para um lado, agora estou passando do outro lado. Então é isso aí. Eu vou passar o Nordeste, passar o Carnaval no Nordeste. Depois lá em cima eu vou fazer os vídeos sem ser de fotos. Isso aqui é só uma réplica da estrada. Fotos da Rio Bahia. E lá em cima eu faço o vídeo mesmo, não o vídeo com fotos. Tá bom? Obrigado por seguir meu canal. Você comenta lá, se você quiser. Eu vou ficar muito contente de receber o teu comentário e as mensagens. E agradeço sempre por tudo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por ver meu vídeo. E é isso aí. Vamos terminar nosso vídeo aqui com uma musiquinha. Ou... Eu acho que não. Você sabe que o meu áudio e a minha edição é péssimo, né? Não sou muito bom nisso. Mas vou melhorar. Uma hora eu fico bom. Então tá bom. Grande abraço. Um ótimo dia. Bom trabalho para quem vai trabalhar. E tudo de bom. Gratidão sempre. Agradeça sempre mesmo. Não. E também não.